Aí vem José Rufino, prosseguindo o cangaceiro Que é um homem destemido no nordeste brasileiro Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro O coronel Zé Rufino vai voltar pra o sertão Descansando a sua vida já guardou o mosquetão Pois é um homem pacato nos entrelães do sertão Aí vem José Rufino, prosseguindo o cangaceiro Que é um homem destemido no nordeste brasileiro Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro O coronel Zé Rufino vai voltar pra o sertão Descansando a sua vida já guardou o mosquetão Hoje é um homem pacato nos entrelães do sertão Aí vem José Rufino, prosseguindo o cangaceiro Que é um homem destemido no nordeste brasileiro Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro E um homem mais forte no nordeste brasileiro Que é um homem que defende o cangaceiro E um homem que defende o cangaceiro E um homem que defende o cangaceiro Eu matei uma porção deles. Assisti na morte uma porção deles. Agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto? Essa de uns 20, eu assisti na morte deles. O senhor lembra ainda dos nomes deles, Paraná? De diversos. Quem eram eles? Foi... Meia-noite... Catingueira... Quinaquina... Sabonete... Azulão... Canjica... Zabelé... Aliadora... Mariano... Pai Velho... Zé Pelim... Pavão... Outro que eu moro na Lagoa do Caruá... Barra Nova... E outros... Tanto que eu... Não me lembro... Não me recordo do nome agora. Quando o senhor viu Lampião, Coronel? A primeira vez... Foi em Pernambuco. Ele me convidou... Para acompanhar ele. E eu respondi que não. Que não... Que não... Que ia... Negócio com... Para acompanhar... Negócio de cangaceiro... E nem queria ser soldado também. E pela... E pela... E depois... Segunda vez... Ele me convida para... De novo... No encontro que nós tivemos no... Pernambuco... 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 Que não... Não queria acompanhar. Eu quando... Quando ele falou assim... Eu vi... Olhei... E vi... Uns quatro caibas... Dele... A rodear... Pelas minhas costas... Viu... E aí... Eu fiquei desconfiado... Que aí... Ele... Ia me matar. Encostado a ele... Assim... Eu digo... Eu posso morrer... Mas... Ele vai comigo. Por que Lampião insistia... Em convidar o senhor... Para entrar para o banco? Ele... Segador de mim... Muito embora... Eu não tenha... Me agradado dele... Mas... Era doce de mim... Coisa... Foi lá pela parte dele... Mas eu nunca gostei daquela vida, não. Quando Lampião convidou o senhor... Por que o senhor não foi com ele? Eu... Eu nunca tive vontade de... De andar pegado em arma assim... Derramando sangue... Pra quê? Não, não senhor... Nunca tive. Eu... Nunca quis ser soldado... E nem... E muito pior... Bandido. O senhor aprendeu a tocar sanfona com quem? Muitos sanfoneiros que tinha por lá... E coisa... E... Eu... Me dediquei melhor... Mais um... Um pouco do que... Eles... Que... Com quem... Eu aprendi... Ficou... Tocando muito menos do que eu... A minha vida era tocando nas festas... Tinha ocasião que... O padre de Belém saia de Belém... Pra... Naquelas obrigas... Naquelas caatingas... Naquelas fazendas... Fazendo casamento... E eu era convidado... Às vezes... Pra tocar assim... Em seguida... Cinco... Seis... Noites... Deus me ajudou... Que... Eu fui sargento... E... Logo... Logo... Com poucos dias... Andei matando uns bandidos... E... Matei... Um... Um combate com Mariano... Matei... Quatro... E daí... Fui... Aspirante... O que é que o senhor sentia quando... Atirava no cangacelo? Na hora eu... Senti a satisfação porque... Tava... Tinha encontrado o que... O que eu... Procurava... Na caatinga... O senhor teve medo alguma vez? Não senhor... Qual foi o combate mais perigoso que o senhor participou, coronel? O mais perigoso... Pra mim... Foi... Maranduba... No estado de Sergipe... E Lagoa do Caruá... Sergipe também... Teve combate aí... Eu matado... Quatro de uma vez... Quatro bandidos de uma vez... Mas... Não era muito perigoso... Agora... Esses dois que eu... Acabei de falar... Aí foi... Foi um pouco perigoso porque... Vi muita gente morta... E durou muito... Porque Lampião no dia que ele queria brigar mesmo... Tava com vontade de brigar... Brigava... Ali... Nós era inimigos... E coisa... Eu perseguia muito ele... Mas... Dizia a verdade... Um homem era mais valente que Lampião... O que é que o senhor acha do... O bandido Saracura? Saracura... Ele trabalhava com o Ângelo Roque... Saracura... Agora... Era o... Era o... Era o bandido mais valente que Anjo Roque... Era o Saracura mesmo... O Saracura é um homem... Disposto... Um bandido muito disposto... Destimido... Rapaz... De... Capaz de comandar um grupo... Como é o nome do senhor? Benício Arvo dos Santos... No tempo do cangaço? Saracura... O senhor levou quantos anos no cangaço? De... Cinco pra seis anos... Hoje o senhor faz o que? Funcionou... Da onde? Instituto Médico Legal... O que é que o senhor fazia antes de entrar no cangaço, seu Benício? Trabalhava de lavador... O senhor era lavador... O senhor era lavador... Trabalhava com quem? Com... Com o velho do meu pai... Com o pai do senhor... E por que é que o senhor entrou no cangaço? Fui... Obrigado a entrar por... Perseguição da polícia... O que é que a polícia fez? Pegou meu pai... Arrancou as barbas... Arrancou as unhas... Dizendo que ele era coiteiro... Por que? Acusavam ele de ajudar o Lampião? Acusavam que ele era coiteiro... Quer dizer que... Conhecia cangaceiro... E seu pai... O pai do senhor... Conhecia cangaceiro? Não... Nunca conhecia... Tinha nada a conheço? Nada... Nunca conhecia... Eu antes de pegar conhecia... Mas o velho meu pai... O que é que comia na cativa? Comia carne assada... Com farinha seca... E dormia como? Dormia no chão... Forrado com coberta... O senhor era do bando de Lampião? Fazia parte do... Do bando de Lampião... Mas quem era o chefe do senhor? Angelo Roque... Angelo Roque... O senhor ficou com o Angelo Roque... Cinco anos... O senhor disse? Sim... O senhor fez muita brigada... Quanto às volantes? Poucas... Mas não deixei de não fazer... O senhor foi ferido muitas vezes? Foi ferido... Duas vezes... Mas... Bem ferido... Quem foi que feriu o senhor? Adlon Floor... Adlon Floor de Nazaré... O senhor sente saudade daquele tempo? Não... Nenhuma? Não... Se Lampião existisse ainda... O senhor não voltaria para lá? Nada... Nada... Eu odeio... Quando fala naquele tempo... Os bandidos... Eram muito valentes... Eram muito valentes... Eles corriam... Porque... Eu sabe... Ele não ia... Não ia ganhar... Nada... Em ficar resistindo... Para perder caiba... Perder munição... Gastar munição... Não é? Depois que Lampião morreu... O banditismo ficou um pouco fraco... Quer dizer... Porque o chefe... Desapareceu... Não é? É que arranjava munição... E armamento... E tinha... É... Contato com... Aqueles coiteiros... Como se diz? Aquele pessoal que acolhava ele... Que... Não sabe? Que tinha... Qualquer... Força... Para arranjar... Munição... Com A ou B... Até hoje... Não pude descobrir... Quem... Arranjava munição... É que... Todos os estados do nordeste... Eu conheço... De perto... Mas nunca pude descobrir... Quem arranjava munição a ele... Sei que a munição deles... Era nova... Porque todo combate... Que eu dava com o lampião... Eu apanhava as capas das balas... Ia conferir... Com as nossas... Era nova... Muito mais nova... Daquele ano... Em Salvador... Nós não tínhamos recebido não... Lá no quartel... O senhor deixava que os soldados do senhor matasse... Cangaceiro a faca? A faca? Sangrando? Sangrando eu deixava... Mas... Quando caiu um baleado... Em combate... E... Os soldados pegavam... Sangravam... Quando eu... Olhava assim... Já estavam sangrados por eles... E coisa... E... Muitas vezes... Era soldado... Que já era inimigo de cangaceiro... Que entrou na polícia... Para vingar a morte de pai... Ou de irmão... Que os cangaceiros tinham morto... Logo que... Morreu o Lampião... O grupo ficou... Um pouco... Fraco... E ficou um grupo... Dois grupos que não se entregavam... Era o de Ângelo Roque... Ângelo Roque com... Corisco... Seu Ângelo Roque... Como era... Como era o nome do senhor no tempo do cangaceiro? Trabalhava... Antes de entrar no cangaceiro... O que era que o senhor fazia? O Ângelo Roque da Costa... O Ângelo Roque da Costa... O Ângelo Roque da Costa... Antes de entrar no cangaceiro... O que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador... Aonde, senhor Ângelo Roque? Em Tixaba... Pernambuco... O senhor levou quantos anos como lavrador? Ele veio uns... 14 para 15, 16 anos... Como lavrador... E por que é que o senhor entrou no cangaceiro? Entrei nesse... Não... O cangaceiro foi por causa de um negócio de uma moça... Minha irmã... Uma intriga com o soldado... Uma intriga com o soldado... Com o soldado... Com o soldado... O soldado queria carregar ela... E para fazer dela mulher solteira... E eu não quis... O soldado... Ele era casado... Quatro vezes... Que matratava muitas mulheres... E tratou... Fez uma carta para ela... Mandando dizer... Que ela era para encontrar com ela em um ponto... E eu fui fazer com ele... E ele... E atirei nele... E o senhor foi ferido alguma vez? Foi ferido... Umas 14 vezes... O senhor tem... Tem marca de bala? Tem... Tem tiracinho de bala... Tem sangueiro... As pernas... O senhor foi preso como? Eu não fui preso... Eu... Eu me entreguei... Para acabar... A campanha brasileira... Garantido... Os governadores... E o... Presidente da República... Que este me salvou... E aqui... Encontrei muitos rapazes dispostos... Eu tenho aqui... O Cabo Bentivir... Que era rastejador... Trabalhou comigo... Muitos tempos... Diversos anos... Assistiu muito combate... Morte de bandido... Junto a mim... Tenho aqui o Cabo Antônio de Doro... Filho de Pernambuco... De onde eu sou filho também... Que... Tem mais ou menos uns... Uma... Uma série de combates... E... O último combate... Saiu baleado aqui... Braço quebrado de bala... Viu? Lampião... Estava comigo nesse dia... E aqui... Leonido... Que era rastejador... Filho daqui da Bahia... Um grande... Elemento naquela campanha... Porque o rastejador... É a peça principal... Da... Da coluna... A memória do coronel esqueceu esta mulher... Maria de Déia... Que criou no sertão um mito de coragem e beleza... Quando abandonou seu marido para viver com Lampião... Maria bonita... Ainda viva na memória dos cantadores... Como beleza e vaidade... A mulher de Lampião... Quase morre de uma dor... Porque não fez um vestido com a fumaça do vapor... Para ela... O próprio Lampião escreveu... Também tive meus amores... Cultivei minha paixão... Amei uma flor mimosa... Filha lá do meu sertão... Sonhei de gozar a vida... Bem junto a prenda querida... A quem dei meu coração... Em outro combate... Com o grupo de Mariano... Peguei a mulher dele... Otília... Dona Otília... Por que a senhora entrou na Caatinga... Para a vida de cangaceiro? Porque eles me carregaram... Os dois queriam carregar... E eu saí com eles... Para não morrer... Quantos anos a senhora tinha, Dona Otília? Tinha 15 anos... A senhora tinha algum apelígio lá? Não, senhor... E quanto a homem a senhora... Vivia lá no cangaço, Dona Otília? Com Mariano... Cadê ele? Ele morreu... E foi que matou ela? Zé Rufim... Mas o cerco apertava-se... Em torno de Lampião... E tropas volantes... Comandadas pelo capitão João Bezerra... E pelo aspirante Ferreira de Melo... No segundo batalhão de polícia de Alagoas... Buscavam exterminar os cangaceiros... Foi quando o sargento Aniceto Rodrigo dos Santos... Prendeu um coiteiro... Lampião descansava na grota dos Angicos... A beira do riacho do Ouro Fino... E escrevia versos... Meu rifle atira cantando no compasso assustador... Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador... Enquanto meu rifle trabalha... Minha voz longe se espalha zombando do próprio horror... Mas o coiteiro traiu Lampião... E utilizando-se de todos os meios de transportes... As volantes dividiram-se em três grupos... Sob comando de Aniceto, Bezerra e Ferreira de Melo... Lampião seria atacado de surpresa... Não teria tempo de organizar sua guerrilha... Como em outras vezes... Quando pensei que podia... O caso estava sem jeito... Vou dar trabalho ao governo... Enfrentar agora de peito... E trocar bala sem receio... Porque morrendo num tiroteio... Sei que morro satisfeito... Padrugada de 27 para 28 de julho de 1938... Maria Bonita servia café a Lampião... Quando iniciou o tiroteio... Honorato da Silva, soldado... Acertou o tiro que matou Lampião... E o soldado Sandes cortou a sua cabeça... Honorato foi depois assassinado misteriosamente... Em Palmeira dos Índios... Alagoas... Em 1963... E o último cangaceiro que o seu matou? Coresco! Que dia, coronel? No dia 25 de... Maio de... 39... Não, coronel... Foi no dia 5 de maio de 1940... Ficou com o risco... Não sei o que foi que ele viu lá pela Caatinga... Que cirmou... E arrebou... Aí... Segui atrás dele... E fui alcançar ele... Chegando em Barra do Mendes... Município de Brota de Macaúba... Onde ele me avistou... Meteu os peitos para correr... E eu gritei... Não corra... Se entregue eu garanto a vida... Aí ele respondeu... Uma 44... Logo... Queimando... Quando começou a fazer fogo em mim... Aí eu comecei a trocar tiro com ele... Coisa de... Antes... A mulher caiu baleada... Uma perna quebrada... Mas antes... Só por mais atirei nas costas dele... Ele caiu... Não, coronel... Curisco não respondeu aos seus tiros... Porque estava aleijado de ambos os braços... O que é que há? 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 Não... Não... De forma nenhuma... Estar aqui com... Com o caso... De gravadores... Não façam isso... Porque eu mato um... Dona Sérgio... Eu nunca fui desordeira... Mas desta vez eu vou ser... Se eu culparei por isso... Porque eu era mulher dele... Eu pedi ele do meu marido... O senhor chegou a cortar a cabeça de algum cangaceiro? Eu mesmo não cortava... O soldado cortava... Eu mandava cortar para tirar uma fotografia... E... Mandei... Mandaram cortando diversos... Mandaram por mim... Senhor Leonidio... Por que o senhor cortou a cabeça dos cangaceiros? Cortei porque o sargento Odilon mandou... Então me deu o facão... Eu fui... Peguei o cabo pelo cabelo... Passei o facão no pescoço... Cortei... Joguei a cabeça lá... Peguei... Gorgulho... Cortei a cabeça... E botei lá também... Junto a de Mané Maureme... O que é que o senhor fez... Depois de terminar a campanha? Quando terminou a campanha... Eu fiquei aqui em Jeremoabo... Comprei umas fazendas aqui... E a situei de gado... O coronel Zé Rufino... Vai voltar para o sertão... O coronel Zé Rufino... Em Jeremoabo... A Cortei... A Cortei... Comprei... O coronel Zé Rufino... E você é esse aplicativo... Tracido... Quem moving... Bom dia, meu chumro... Bom dia, bom dia... Como é que está o senhor? Tudo bem? Luiz Rufino... Tá por ele... Isso já é um conto de... ...de segundo, entendeu? Foi eliminado a vida de Lampião. Eu tinha quantos anos? Foi isso em 38, eu sou de 32 e eu tinha 6 anos. Mas não tenho nada a contar, sem haver diretamente aquilo afirmativo. Como se fosse meu pai, que justamente foi uma sementa, ou seja, uma prova, uma testemunha do que se passou. Quando ele chegou aqui, como contratado, por incrível que pareça, ele saiu do Pernambuco corrido com medo de Lampião. Fazendo a barrinha do coronel Pito da Luz, então ele, lá Lampião chega na fazenda, de costumo chegar assim, de surpresa nas fazendas. Aí olhou assim, viu os prêmios do meu pai, lá da Serra do Arapuara, aquele mundo, e tal, já no meio deles. Aí diz, ô capitão, aqui um primo nosso, isso é bom, acho que é um gás, é um valente, não sei o que. O capitão disse, ah, você vai comigo. O papai ficou aqui, sem ter o que dizer. Ele disse, não, mas não posso ir não, o capitão não dá certo e tal, coisa aí. Ele disse, não, aqui não tem negócio de dar certo não. Você tem que ir comigo. Aí o resultado. O coronel Pito da Luz, muito amigo dele, foi e disse, não é capitão, vamos fazer o negócio. Vamos deixar o rapaz, é meu morador, tem um filhinho recém-casado, tem um filhinho de 3 meses e tal, 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 tal. Chegou aí, vai ali para a Rua da Palha. Chega lá, está um forró aí acabando com tudo. O tocador era Mãe de Boga. A senhora conhece bem, acho que o senhor não conhece, mas a senhora conhece isso. Então, a Mãe de Boga era o tocador. O papai chegou com um saco nas costas, que aquele tempo chamava aquele negócio. Não era mala, nem quando era uma cachorra, chamava cachorra, amarrada aqui e aqui assim. Aí, chegou ali, chapéu de couro, pele calta e tal. Até hoje eu tenho a herança disso. Então, o que acontece? Que meu pai chegou e ficou olhando assim, ele vai junto, o Teixeira. O Teixeira veio e disse, onde é você, Caboclo? Ele disse, sou do Pernambuco. Lá, todo Pernambucano não tem nada para tocar sofono. Então, você sabe tocar? Ele disse, não, não sei não. Sabe, não sabe coisa, me dá aqui a Mãe de Boga, essa é a sua fona, entregou ao meu pai. E isso é um conto que ele que contava a mim, entendeu, meu pai? A chegada dele aqui em Jeremuá. Aí, entregou ao meu pai, meu pai sabia mexer bem no tronço. E aí, não tem para gastar assim, mas pronto. Freveu o bode, aí aquela confusão toda, dançaram a noite toda. E aí, vai, vai, vai. Quando foi de outro dia bem cedo, estava aquela turma toda lá para o quartel para ele contratar meu pai. Aí, eles contrataram meu pai. Esse, ninguém pode sair do nosso meio, não. Aquela coisa, eles contrataram. Ele contrataram. Na Bahia, Lampião, contra a polícia. Aí, meu pai estava nesse fogo. General Liberato, não sei se ainda é vivo hoje. Na época, era tenente do exército, comandante das forças aqui. Aí, lá, brigaram aquela coisa toda. Os cangaceiros levaram vantagem, porque morreu onze cangaceiros e morreu treze soldados. Mas, meu pai, que era muito cuidadoso, tinha aquele negócio de latazinha assim, com aquele cheiro de gado pisado, com pimenta e sal. Ele já fez. Se em qualquer canto quisesse fazer uma comidinha rápida, a senhora ia meter a colher ali, tirar uma pasta, botava o caldeirãozinho no fogo ali, fazia um fogo ligeiro e não fazia aquele. Os baleados sangrando muito, essa coisa. Aí, meu pai botou o caldeirão no fogo, fez aquele, fazia aquele grossanto, aquele parar, e dando a um, dando a outro, dando a um. Liberato, sentado, comandante, sentado assim na raiz de um guzeiro, e a turma arrastando aqueles mortos para ali. Aí, Liberato disse, nós briguemos um pouco, não é, Caboclo? Aí, ele disse, quase nós briga. Disse, você de onde? Disse, sou de Pernambuco. Disse, rapaz, pela sua inteligência, estou achando que você tem condição de comandar um mar volando. Aí, ele disse, não quero não, senhor, porque eu não tenho leitura. Não tenho leitura. Ele disse, não, não sabe assinar o nome. Meu nome é o senhor assinado. Disse, não, não tem problema. Eu posso botar você como comandante, com cabo graduado, que sabe ali escrever para fazer qualquer comunicação, e o senhor só faz assinar. Embaixo de conta, faz coisa consagrada. Bravura. Depois de terceiro sargento. Aspirante oficial por ato de bravura. Capitão por merecimento. Major por merecimento. Tenente coronel. E coronel, faleceu como coronel. Quer dizer, os garões que botou no ombro, foi tudo ato de bravura. Coisa que hoje não existe mais. Mas naquele tempo, quem tinha coragem e resistência mesmo, como se diz, chegava a esse ponto. E chegou aqui na Bahia em 1900, no dia 20 de fevereiro de 32. Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 6. No dia 20 de fevereiro de 32. Chegou aqui na Bahia no dia 20 de fevereiro de 69, faleceu. Foi ele que matou Curisco? Foi ele que matou Curisco. Curisco veio e se entregaram à turma de cangaceiros, depois da eliminação de Lampião. Eles se entregaram. Depois Curisco pediu para ir receber um dinheiro aqui em Pinhões, que tinha emprestado a Júlio para lá. Não sei como era. Eles se emprestavam, aqueles amigos, aquela coisa toda, emprestaram dinheiro. Aí foi. Foi Curisco, foi Dadá. Um bandido por nome Rio Branco, que era o de ordem de Curisco, mas os cabelos cortados, já com a ordem do comandante aqui, a saída daqui do quartel, arma curta e tal. Os cabelos cortados e tudo, enfim. Foram receber esse dinheiro para lá. Em vez de receber o dinheiro lá e voltar aqui, o comandante mandava. Um soldado mesmo, ele entregava aquela ordem para ir, chegar lá e se apresentar ao comandante. O comandante dava o visto na chegada e na saída, para ele chegar e se apresentar. Dando tantos dias, oito dias, quinze dias, dependendo da distância do lugar. E assim por isso que foi. Quando chegou lá, em vez de fazer isso não, chegou lá e recebeu o dinheiro. Comprou movimentos com as cargas, umas malas, não sei o que que diabo foi. E marcou aqui nesse meio de mundo. E aí, quando deu os oito dias que teve de licença para ir lá, passou mais oito. Essa coisa não apareceu. O comandante mandou saber. Oxente! Por isso que já tem mais de oito dias que escapuliu daqui. Ninguém sabe para onde essa coisa. Aí pronto. Aí meu pai, ele botou uns por lá. Ele botou, meu pai deu ordem a papai para fazer o traquejo. O papai fez um corte por aqui. Chegou aqui para o lado de Banzai, para esse meio de mundo. Aí só tem notícias. Tem cinco dias que passou aqui. Um homem, dois homens, uma mulher. Dois jumentos com as malas. E um... E uma criança, uma garota que eles criavam. Aí o pai disse que não tem mais jeito. Quando viu a informação, o jeito dos homens, essa coisa, dizia por isso. Balançou ele de cabeça arriba e foi alcançar por isso. Um barra do Mendes aqui já em Bonfim e Vila Nova. Foi alcançar para lá. Aí lá chegou na fazenda e... Procurou saber e disse que está ali. Tem ali numa casa de farinha dois homens. Uma mulher e uma menina. Desde ontem que estão ali. E a mulher costurando o arroz. Dizendo eles que era rumeiro do Padre Cicinho para Juazeiro. Aí... Meu pai foi com a João Rochão. Bem te vi. Já morreu tudo. Já. João Rochão, Bem te vi. Já conheci tudo. Chegou lá. Ela estava na autêndia da casa. Por isso que... Aliás, o Rio Branco, que era o Diórdia, estava arremendando uma cangalha lá dentro. Por isso que estava falando para lá para o interior da casa. Aí quando ela viu chegar na malhada. Aí levantou e correu. Gritou. Por isso que o macaco. Como que eles chamavam? Soldado de macaco. Por isso que o macaco. Quando disse assim. Aí... O papai botou uma turma por um canto, outro por outro. No fundo da casa tem um grande roçado de mandioca. Aí... O papai entrou pela aqui. Quando entrou. Pegou o cabra que estava costurando a cangalha. Aí... O cara disse. Não, eu sou o dono da casa. Por isso que correu a ilha. O cabra ainda foi antigo. Porque esse escaponil não teve mais quem visse. Eu sou o dono da casa. Por isso que o escaponil corre a ilha. Aí o papai saiu. Por isso que já ia assim. Iradá, tirando. Mas ele. Parabelo. Estava com arma curta. Mas ele tinha uma estratégia tão engraçada. Que um sustentava o fogo assim. Outro voltava assim. Corria assim. Fazendo aquela volta. Enchendo o parabelo. Com pouca. Segurava o fogo aqui com a polícia. E chegando para perto do mato. Porque cai no mato. Acabou. Aí quando o papai pelejou. Pelejou. Se entrega. Se entrega. Nada de entrega. Nada de entrega. Quando já iam dar metade da roça para chegar perto do mato. Aí o pai disse. O sujeito tem a fazer fogo. Porque senão o homem vai embora. Não quer se entregar do jeito nenhum. Aí deram uma rajada para lá. De tiro. Nesse tiro. Deixa que dá dá. Quando encheu o parabelo. Aí correu. Correu para. Quando secou o parabelo. Por isso que ficou sustentando o fogo. Quando ela correu. Pisou com o pé direito no solo. Quando pisou com o pé esquerdo. Levantou o pé direito. A bala pegou. Essa região. Esfacilou a perna. Tem que sentir. Aí ela caiu lá dentro da mandeoga. Então por isso que secou o parabelo. Que corre em direção de lá. Aí ela estava no chão. Ela estava no chão. Disse. Corisco está baleado. Aí ele só fez rodar assim. Pegou o parabelo dela. E rodou assim ao redor. Disse. Maior os poderes de Deus. Aí encheu o parabelo. E caminhou para perto da polícia. Aí. Segura aí. Segura aí. Ele caiu. Caiu lá e outro carro. Aí o rapaz chegou e disse. Corisco. Que loucura sua rapaz. Então. Disse. Corisco. Que loucura sua rapaz. Você entregue fazer uma loucura dessa. Aí ele disse. Corisco nasceu para morrer. Não para ser preso. Com quem falo. Aí o papai disse. Com zero um fino. Aí ele viu os dentes assim. Como quem estava comendo pedra. Virou a cara. Morreu. E não olhou mais para ninguém. Olhou para João Rochão. Que o Rochão botou as tripas para dentro. Assim por os buracos. Com um pedaço de manívio. Aí ele olhou para João Rochão. Quando o Rochão acabou de botar. Ele disse. Deus lhe paga. Foi o que disse. Dadá estava lá. Com um cascavés futucado de vara. Os outros soldados estavam lá. Tinha tomado o dinheiro dela. Tinha tomado os outros. Tinha tomado tudo. Que ela disse aqui. Quando esteve aqui. Um. 800. 86. Ela esteve duas vezes aí em casa. Teve aquela revista realidade. Saiu o retrato dela. De meu pai. Tudo. E ela contando essa história. Aí. O papai. Mandou entregar todos os objetos dela. Pegou. Um carro de boi. Levou lá para. A fazenda. Por isso. Já morto. Da data. Com a perna desfacelada. Levou para Salvador. Está lá. Amputaram a perna. E. Em 86. Ela esteve aí. Aqui na. No Jeremias. O papai já estava doente. Já estava doente. Já. Já estava doente. E aí. Esteve lá em casa. Duas vezes. Ela esteve lá em casa. Duas vezes. Estou bem. Contando tudo. Eles batendo o papo. Aquela coisa. Dois testemunhos do ódio. No seio da civilização. Batendo o papo. Pode ser como escapou. Ou aquele talcante. Não sei o que. Aquela coisa toda. Quer dizer. E esses são contos. Que eu conto. Que eu vi meu pai contar. Muitas vezes. Quer dizer. Uma história de segundo. Mas é uma coisa bem perto. É. Coisa bem perto. Porque quando meu pai sempre contava isso a mim. Eu já tinha meus 23 anos. Essa coisa. Entendeu? Sim. Aí meu. É. Esse aqui. Ele começou a batalha. Aqui na Bahia. E terminou. Com esse aqui. Ele fez. Todas as. Bravuras. Que realmente. Foi cabível a ele. Ser coronel. Como. Morreu com coronel. Com essa arma aqui. Ele matou muito cangaceira. Que é outro. Outro espírito de arma. Que eles usaram. Mas esse foi o que. Começou. E terminou atrás. Eu tenho guardado até hoje. É. É. Claro que eu não posso dizer assim. Não. É o que eu estou. Isso com a lembrança. De uma coisa. Difícil. Essa coisa toda. Não. É uma lembrança. De uma coisa. De um passado. Que foi a realidade. De uma pessoa. Com uma pessoa nenhuma. Não é? Uma pessoa nenhuma. É lógico. Vamos dizer. Como Dona Zefa. Procurou a mim. Nós já se conhecemos. Há muito tempo. O senhor. Pela primeira vez. Que vem. Não é essa maneira. De eu lhe receber. De eu. Lhe receber. Com essas palavras. Tão duras. Tão difíceis. Desse jeito. Não tem. Por isso. Por aquilo. Vamos de uma maneira. Mais. Não. Não. Porque é isso. Não. Os trinentes. Os trinentes. Os trinentes. Tudo. Então. Ele era desse jeito. Ele sempre dizia. Dizia. Olha. Eu sou cangaceiro. Eu sou médico. Eu sou advogado. Eu sou padre. Sou juiz. Sou parteiro. E sou tudo na vida. E de fato. Ele mesmo. Na época dele. Era uma época. Da maneira que a gente. Vê falar. E muitos. Não assistiram. Olha como. Lampião. Como bandido. Foi ele. Mais ninguém. Se nascer outro. Lampião. Talvez não se crie. Tem. O tanto que ele criou. Guerrilhou. Vinte e dois anos. Com certo estado contra ele. E ainda morreu por uma traição. Então. O que acontece. Vinte e dois anos de guerra. De guerrilha. Sete estado contra ele. E ainda morreu por uma traição. Um homem desse. Jamais nascerá outro. E se criava. Tá bom. Agora. Lampião. A verdade é que o Lampião. Era tudo. O Lampião era tudo. Que fosse cabide. Em um elemento. Sem perversidade. Ele era. E também. Amabilidade. Deprimido. Ele gostava da pessoa. Ele amava do mesmo jeito. Amava do mesmo jeito. Eu vi o Bezerra. Afirmando a morte de Lampião. A meu pai. Lá na fazenda. Cachoeira. Que hoje é nosso. Então. Chegando ele lá. A gente viu. E João. Foi em Teixeira. Chegaram aí em Jeremoaba. Aí. Cadê o Zé Rufino? Cadê o Zé Rufino? Onde é que eu encontro com ele? Ele disse. Está na fazenda. Mas estava lá. Pouco chegaram lá. É. Zé Rufino. Vim. Vim. Ele deu um abraço. Seu que. Tenente Bezerra. Da polícia. Lagoão. Por isso. Eu digo. Que a morte de Lampião. Foi uma coisa evidente. Foi uma coisa certa. Porque. Vi o elemento. Que matou Lampião. Conversando isso. Lá na fazenda. Lá na fazenda. Lá na fazenda. Eu ouvi tudo isso. E depois. Procurei a Dadá. Dadá me disse. Que é. É. Paixão. De quem disse aquilo ali. Morreu. Está vendo? Morreu. Disse assim. Devo até uma grande gratidão a Zé Rufino. Porque. Me tratou bem. Me respeitou. Fez os. Os soldados. Me entregar. De tudo que eles. Tomaram de mim. Não cortou a cabeça do meu esposo. Ela dizendo isso. E me tratou como. Como. Devia. Porque. Eu não merecia isso. Que da maneira que eu tratei ele. Não tinha direito a nada. Foi bem. E hoje. Tenho. Vinte e tantos anos. De existência. De vida. Agradeço ao Zé Rufino. Que esse outro. Chegasse. Me matasse. O coronel Zé Rufino. Vai voltar para o sertão. O coronel Zé Rufino. Vai voltar para o sertão. Hoje é um homem pacato. Nos entrelães do sertão. Agradeço ao Zé Rufino.